E aí galera, esse vídeo aqui é pra mostrar um esquema que eu descobri aqui na Mortal 2. Era praticamente impossível. Mas eu consegui fazer esse esquema aqui, ó. O esquema é pular de frente e já dar o gancho. Nem sempre funciona. O golpe do cara é bem forte mesmo. Chegou no canto, tem que parar. Tá aí. Tchau. 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 Tchau.